Que nascendo está E a suave brisa murmurar E ao entardecer Quando o sol se põe A natureza mostra o amor de Deus Agradece ao Pai Pelas coisas que ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontre o céu e o amor Se o nome isto é fiel Agradece a Deus Pelas das bênçãos vem do céu Se é o final de um dia Que cansado estás Que cansado estás Pelas coisas que ele fez E agradece ao Pai E agradece pelas coisas que fará E se encontre o céu e o amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas das bênçãos vem do céu Agradece ao Pai Pelas coisas que ele fez E se encontre o céu e o céu E se encontre o céu e o amor Pai